O programa de hoje, com uma homenagem também ao nosso Dia Internacional do Café. Que delícia! Quem não gosta de café? Café é tudo de bom, né? Mas a gente preparou o VT pra você acompanhar. Olha lá! Dia 14 de abril é comemorado o Dia Internacional do Café. Uma das bebidas mais amadas e consumidas no Brasil. Essa especiaria chegou em 1727 e logo se tornou o principal produto do país. A partir daí, a sua produção só cresceu e atualmente ele ainda é paixão nacional. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e é por isso que não faltam variações dessa delícia. Pra muita gente, um café quente na parte da manhã é o que dá energia pra ter um bom dia. Mas eles nem imaginam que a bebida tem diversos outros benefícios pra saúde e até mesmo para a estética. O seu consumo moderado pode trazer diversos benefícios. Por isso, não perca tempo e aprecie já uma xícara de café. Delícia, né? E essa edição, então, deu vontade de experimentar o café. Hoje não é a proposta da nossa pauta, mas quem tá aqui com a gente é ela, que adora café. E vai comentar um pouquinho. Estou falando da queridíssima nutricionista Alexandra Sarrarovski. Tudo bom, Carol? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Aleijon? Muito bom poder abrir o programa com você e falar de café pra alguém que gosta muito de café é mais fácil. Mas o lado nutricional, de fato, ele é legal. É ótimo. Além dele dar disposição, energia, aquela coisa de atenção, ele é bom porque ele baixa o colesterol também. Ah, e não sabe. Ele ajuda no emagrecimento porque ele é termogênico. Legal. Na parte estética, assim, tem diversos cremes feitos com a base de cafeína, a principal substância do café. Então, ele é tudo de bom. E o que você diria que é o limite correto para quem ama café? Café. Então, tem... Porque, assim, as pessoas têm pessoas que são mais intolerantes e mais intolerantes, né? Mas até três xícaras dessa pequenininha tradicional xícara de café é bem-vinda. Ela já vai trazer muitos benefícios. Aquela de manhã, aí, de repente, no meio da manhã, mais um pouquinho e depois do almoço. Depois do almoço, de tarde, né? Pra dar uma acordadinha, né? Aquela 5 da tarde é o momento, né? Que pede um cafezinho, tá aí. Então, hoje, dia internacional do café e daqui a pouquinho a nossa culinária é um tiramisu. Ai, que delícia. Você não faz ideia. É uma adaptação maravilhosa. Mas o assunto de agora com a queridíssima Lê é o seguinte. A gente vai falar de carboidratos, gorduras e emagrecimento. Como tudo isso está relacionado e como tudo isso interfere na nossa vida e nas nossas escolhas. São assuntos que a gente discute muito aqui no Você Bonita e que a gente gosta de ouvir sempre muitas opiniões. Então, pra começar, Lê, a gente vai entender aqui o valor de cada coisa, o que você trouxe pra nossa mesa. Mas o que você acha que é o principal pra gente começar a pensar quem está começando uma mudança? Quem precisa entender o que é uma coisa e a outra? Porque hoje eu conheço muitas pessoas que não sabem o que são os grupos de carboidratos, grupo de proteína, grupo de gordura. E acaba fazendo uma confusão. Uma confusão, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que todos os macronutrientes, macronutrientes seria o quê? Grupo dos carboidratos, das gorduras e das proteínas, são fundamentais pro bom funcionamento do corpo. A gente precisa de todos eles. Tá legal. Aqui, Carol, eu não vou defender os profissionais que tiram carboidrato ou que não tiram. Enfim, não estou criticando dieta palio, dieta cetogênica, nada disso. Eu estou falando do meu ponto de vista e no que eu acredito e o que eu prego pras pessoas. Tá, e é possível também levar para o resto da vida. Para o resto da vida, como uma reeducação alimentar. Porque quem precisa emagrecer, precisa fazer uma reeducação alimentar. Dietas restritivas, tanto de caloria como de algum macronutriente, não dá certo, não é pra vida inteira. Não é pra vida inteira. A gente não aguenta, em determinado momento a gente sabota. Exato, sabota. As pessoas precisam aprender a comer e precisam aprender a ter o controle das quantidades. A gente já falou aqui algumas vezes das escolhas inteligentes desses carboidratos, das trocas inteligentes. Porém, em determinado momento, em um determinado dia, a gente tem aqui o arroz branco e açúcar. Sim. A pessoa pode ingerir um arroz branco e um açúcar dependendo da rotina que ela tenha? Dependendo da rotina, pode ingerir qualquer tipo de carboidrato. A gente tem que também avaliar se tem alguma patologia envolvida. Qual que é o fim, o que a pessoa procura quando quer fazer uma reeducação alimentar. Lembrando que os carboidratos, eles estão divididos entre os simples e os complexos. Os complexos são os ricos em fibras e os simples são os considerados refinados, por exemplo. Então, a gente já sabe que os carboidratos simples, eles têm um alto índice glicêmico. Eles entram rapidamente na corrente sanguínea. Já os complexos, não. Eles são ricos em fibras. A absorção dele é menor, tem baixo índice glicêmico menor. Menor, então, não dá o pico de insulina. O seu pâncreas não precisa trabalhar tanto para liberar insulina para converter esse carboidrato, esse açúcar, né? Até para a gente mostrar o que tem aqui na mesa, então, de simples, vamos lá. Eu citei arroz branco, açúcar. Você trouxe macarrão. Macarrão, gente, é uma delícia. Ontem mesmo foi minha jaque e eu comi uma mata. Mas eu não consigo comer o refinado, eu comi o integral. Integral, ótimo. Mas ainda assim, a gente sabe que dependendo da quantidade, que é o assunto que eu vou entrar aqui com a Lê, pode ser complicado. E o pãozinho, só que, poxa, isso aqui está na mesa do brasileiro todo dia, né? Passa ali na padaria, pãozinho francês, você leva para o trabalho, né? Aí, ou, você acorda mais cedo, pega ele quentinho, saindo, volta para casa e ainda come ele quentinho. As pessoas têm esse hábito. Antes da gente falar até de quantidades, a Lê, sabe o que eu queria te perguntar? Que eu sei que você, essa sua postura como profissional de não ser radical, né? Permite, inclusive, que então o paciente, em algum momento, pode ter alegria de comer o pãozinho dele. O quanto prejudica aí, na vida desse paciente, se ele não tiver atento à quantidade que ele está consumindo, por exemplo, do pão francês? Porque se ele escolher só no final de semana, é uma coisa. Mas se ele escolher todos os dias, é outra. Bom, a gente vai falar que o maior componente do pão francês é a farinha refinada. A farinha refinada é carboidrato simples, certo? De alto índice glicêmico. Então, o que acontece? Em determinados momentos, é interessante você ter na sua dieta um alimento que tenha alto índice glicêmico. Como, por exemplo, na pós-atividade física, que o seu músculo está precisando ali de glicogênio para repor o que foi gasto. Entendi. Ok, até aí, ok. Agora, para o emagrecimento, o que acontece? Tem aquela história da insulina, do pico de insulina. Então, o pico de insulina, a gente sabe que ele não favorece o emagrecimento. Ele bloqueia a quebra dos adipócitos, que são as gorduras, né? São as células de gorduras. E pode, inclusive, aumentar. Pode até aumentar. Você pode até se tornar um pré-diabético também, se você tem uma pré-disposição. Então, são vários fatores que tem que levar em consideração. E sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, que muita gente vai dizer, poxa, Carol, mas eu como todo dia o meu pão francês e eu não engordo. Ótimo. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. E, assim, é como a gente fala, não tem uma fórmula mágica. Falar, se você comer pão francês, você vai engordar. Se você comer, você não vai engordar. Não tem. É um teste. Tem gente que é super tolerante a comer pão francês. É como o metabolismo se comporta quando recebe esse alimento. Então, aqui, até entendendo um pouco esse lance da relação de gordura, carboidrato e emagrecimento, primeira coisa que a gente já toma como o número um. Não é igual pra todo mundo. Não é igual pra todo mundo. Não existe fórmula mágica. O metabolismo não é igual. As preferências não são iguais também. Então, é personalizado. Quando a gente traça uma dieta, um perfil, uma dieta pra pessoa, pro paciente, é personalizado. Então, gente, vamos entender isso. De repente, se, pra você, o pãozinho ali é algo que o carol não consigo tirar. Vocês já ouviram isso? Tem um monte de gente que fala assim, olha, você me tira tudo, menos tal coisa. Isso acontece. E aí, foi até uma pergunta, né, da questão do índice glicêmico do pão. Come o pão francês, tem alto índice glicêmico. Mas, se você misturar com uma gordura ou com uma fonte de proteína, ele já diminui. Tem também essas combinações. Isso pode ser inteligente. E daqui a pouquinho nós vamos falar de gorduras. Olha elas aqui. Tem todas, hein? Té, sim. Té, sim. É a banha, sabe? É a banha. É a banha. Tá aí a banha. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que nós vamos falar. Quer dizer, eu não, Ale. Vamos entender então, mas antes, perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Patrícia. Obrigada. Que tipo de alimento é o melhor pra ser consumido na ceia? Carboidrato ou proteína? Pergunta legal. Legal. Pergunta inteligente. Volto já. Você já me conta tudo? Porque, olha, gente, esse lance da individualidade das pessoas é muito... Cada dia eu tenho mais certeza disso. Vamos responder a perguntinha então da Patrícia. Pati, beijou. Que tipo de alimento, então, pode ser uma boa escolha na ceia? Carboidrato ou proteína? É uma pergunta, assim, meio que... Que a gente tem que pensar um pouco pra responder, né? Porque pra algum grupo, de repente, pode ser um e pra outro. Pra quem tá emagrecendo. Pra quem tá emagrecendo. Então, vamos dizer que vamos tirar o carboidrato da ceia e produzir proteína e um pouquinho de gordura. Mas vai depender. Vamos supor que ela tenha uma quantidade de carboidrato pequena no decorrer do dia. À noite pode até entrar um pouquinho junto com esses dois outros macronutrientes. Então, essas perguntas são um pouquinho difíceis pra gente responder. Porque depende da rotina dela. Da rotina, do que a pessoa já tá comendo ou não, de como que vai ser esse plano alimentar. Mas se tiver num período de emagrecimento, colocar proteína com uma gordurinha pode ser legal. Agora, vamos entender que a gente começou a falar de gordura. Quando a gente fala assim, ah, eu preciso emagrecer. Ah, pra emagrecer eu preciso perder gordura. Então, eu paro de consumir gordura. Isso, é um grande erro que as pessoas têm. Mas isso, por que que isso é errado, né? Porque surgiu há um tempo atrás esse mito, né, de que pra emagrecer tem que tirar gordura. E a gente já sabe que não é assim. Não precisa, então. Não precisa. Quando eu estudei há 10 anos, 12 anos atrás, era isso que tava se pregando. Vamos tirar gordura da dieta, restringir ao máximo a quantidade de caloria que a gente vai emagrecer. Hoje a gente já sabe que restrição de caloria não é também tão certo fazer e retirada de gordura também não. Por quê? Tem gordura, então, que não vai engordar? Que não vai ajudar? Ela vai ajudar por causa dos benefícios. A gordura, ela traz saciedade. A gordura, ela tá associada à questão do colesterol, do bom e mal colesterol também. Que a gente precisa. Que não tem hormônio, né? Aí imagina a mulher que produz um monte de hormônio. Ou seja, homens também. Corta tudo. Entendeu? A gordura, ela tá intimamente ligada com a testosterona. E com vários outros hormônios e a absorção de várias vitaminas. Tá. Principalmente a A, D, E e K. Então, a gente precisa de gordura. Lipossolúveis. Lipossolúveis, exatamente. Se não tem gordura, as vitaminas não absorvem. Ah, entendi. E a gente precisa principalmente de vitamina D, né? A gente... Ah, sim. A querida vitamina D que se fala tanto, né? Que é quase o hormônio, né? Exatamente. Se não tiver gordura, não temos. Mas, assim, o que as pessoas precisam entender, acho que principalmente é que a gordura traz saciedade mesmo. Pode perceber, você fazer uma dieta rica em carboidrato, por mais que seja simples ou complexo, não te traz tanta saciedade. Logo, você tem fome. É verdade. E você sabe o que eu ouvi? Talvez até você que tenha dito. A gente consegue comer um pratão de macarrão. Sim. Mas a gente não consegue colocar óleo de coco naquele prato cheio e tomar e comer aquele óleo de coco. Não. É uma colher e olha lá que é o que a gente consegue. Isso, então, é mais ou menos por isso. É mais ou menos isso também. É porque traz saciedade. Tá. E hoje em dia a gente tá falando muito... Hoje em dia não, né? Tá uma tendência agora, né? De consumir gordura animal também. Sabe aquela coisa que nossa avó, bisavó cozinhava com banha de porco, por exemplo? Que é um pouco da palio até. É um pouco da palio. Hoje tá vindo muita tendência. Por quê? Porque nosso organismo, ele está adaptado, preparado pra introdução dessa gordura. Ele consegue metabolizar essa gordura. Já os óleos refinados, a gente não tem esse poder. Principalmente se for gordura trans. E aí a gente volta na questão do emagrecimento. O que que tá fazendo as pessoas engordarem? Alto consumo de carboidrato refinado, alto índice glicêmico. Gordura trans, gordura refinada. Tá. Açúcar em excesso, sal em excesso, inatividade física, fumo. É isso. É isso. É um quadro. É um quadro que vai gerar síndrome metabólica, que vai gerar uma série de outras questões. Agora, se esse paciente mudar o carboidrato por carboidrato complexo, passar a ter uma atividade física, né? É rigorosa, que você consiga queimar e introduzir gorduras que o nosso organismo reconhece, ele vai emagrecer. Você, por exemplo, aqui então a gente, você já falou dos óleos, o azeite é ótimo. O azeite é ótimo, sempre foi ótimo e sempre será. Sempre será. O azeite é incontestável. Agora, os outros óleos que você está dizendo são os óleos, aqueles de cozinha, aqueles... Os óleos refinados, de milho, de soja, de canola, que a gente já sabe que caiu de vez o consumo desse óleo, são os óleos refinados. Eles não têm propriedade alguma. Tá. E surgiu isso por causa da indústria alimentícia, que introduz, como um monte de coisas na nossa vida, introduziu os óleos. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um grelhadinho ou até uma fritura, hoje é o dia da fritura, é o dia que eu posso, está no meu cardápio, ela pode utilizar um desses para fritar, que vai fazer... Até a manteiga. Até a manteiga, que vai fazer, vai trazer mais benefícios do que usar um daqueles. Exatamente. É lógico que tudo tem uma restrição. Não é que você vai ficar comendo gorduras saturadas no seu cardápio inteiro, não. As gorduras, elas são divididas em saturadas, poli-insaturadas, mono-insaturadas. Tá. Poli e mono-saturada é a que a gente precisa mais, que são as gorduras do abacate, da oleaginosa, do chocolate. Tá? As saturadas já são as gorduras animais. Tá. Que a gente... que pode ser consumida, mas com equilíbrio. Com equilíbrio, com moderação. E para ter, claro, isso vai depender de cada indivíduo. De cada indivíduo, exatamente, com a quantidade que é prescrita para aquela pessoa. Então, se de repente a pessoa tiver a banha lá e quiser usar, ela pode usar um pouquinho. Usa. Usa um pouquinho para untar uma frigideira, de repente, para fazer um ovinho. Olha que interessante. Quem não gosta do ovinho frito na água, como a gente... E você ensinou. Já deu opção, a gente pode... Se a pessoa quer um pouquinho. Então, hoje, olha como as coisas mudam nesse lance da nutrição e dos alimentos. Nossa, muito, muito. É que eu estava conversando aqui, eu falei, de repente, está falando da sucralose, né? De repente, está um assunto, um alimento bomba, daqui a pouco ele é... Ele estuda... Então, mas eu acho também, e eu acho legal a gente falar sobre isso, que é o seguinte, a gente, obviamente, tem que entender o lance que você comentou da indústria. Da indústria, né? Então, eu acho que a gente tem que interpretar também algumas coisas e alguns bafões que aparecem, porque muita gente quer sabotar muita coisa porque quer que o seu produto seja melhor. Exatamente. Isso corre, né? Muito, muito. Então, assim, obviamente que agora está essa briga desses óleos com a banha. Então, a banha, poxa, é animal, aquilo bacon que sempre fez mal, agora estou falando que faz... Muita calma. Como você falou, com o equilíbrio... É o que eu defendo. Pode ser que ele faça bem, porque nosso organismo reconhece. Esse aqui é industrializado, esse nosso organismo sabe o que é. Gordura trans, hidrogenada, não é... Vamos falar bem esse termo, é veneno. Nosso organismo não aceita. Tá. E outra coisa, a gente tem que pensar também no que que é... como que era a alimentação antigamente. Eu, por exemplo, quando eu era criança, quando a gente era criança, você tinha tanta variedade de produtos? Não. Nada. Era um biscoitinho ou outro, um chocolatinho ou outro. Eu tinha rosto, né? A única coisa que eu me lembro, eu vou falar um que eu me lembro muito, que é aquele chocolatinho que vinha na caixinha, que ele parecia lápis... sabe aquele? O lápis. O guarda-chuvinha, né? Isso, eu me lembro disso e acho que jujuba e tal, que é clássico. Eu lembro, sabe de qual? O que vinha as cartinhas de ir com o animal, lembra desse chocolate? Menina, eu não lembrava desse, é verdade. E ele tinha gosto de chocolate, era impressionante. Então, as moedinhas. As moedinhas, isso. Aí, de repente, hoje, gente... Não, então, acabou. Tem muita coisa. É muita coisa e sem gosto. Parece que todos os alimentos, eles têm o mesmo gosto. Você não sente aquela, nossa, tem gosto disso de chocolate mesmo, né? Não. E com essa transição nutricional, as pessoas deixaram de comer os alimentos de verdade. A gente fala muito, vamos comer comida de verdade. Não tem mais isso, é tudo industrializado, é tudo... Cheio dessas gorduras. Dessas gorduras, de açúcar refinado, de sal e assim vai. Isso é um grande alerta que a Lê tá fazendo. Mais uma perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Bonita essa foto, né? Abriu o apetite. Nina, um beijo, obrigada. A quantidade de carboidrato no alimento cru é a mesma após ser preparado? Que pergunta interessante. Então, acho que ela tá falando aí de legumes, né? No caso dos legumes, porque o pão, por exemplo... Ah, não. Do bolo também, né? Você põe a farinha e depois que se aquece, sei lá, como é que é? Então, é isso que você falou. Alguns legumes acontecem isso sim, de mudar nem tanto a quantidade de carboidratos, mas a qualidade do carboidrato, ele passa a ser de baixo índice glicêmico pra alto. Como, por exemplo, a cenoura. A cenoura crua, ela tem determinado índice glicêmico, que é baixo. Se você cozinhar, ela vai aumentar. A mesma coisa com a batata doce. Se você fizer ela cozida, tem determinado índice glicêmico baixo. Se você fizer assada, ela aumenta. Jura? Como que é engraçado a química dos alimentos. Que louco, não sabia disso. A batata doce, então, assada, aumenta o índice glicêmico. É um pouco de pegadinha. Se você cozinhar, ela diminui. Gente, olha, pergunta fantástica. Então, temos que estar preparados também pra... Também, pra manipulação dos alimentos, né? Ale, pra gente fechar, esse grupo está na mesa. Então, a gente não tem só as sabotagens, mas a gente tem também o universo, que é o que você falou, que não está na indústria, mas que a natureza disponibiliza pra gente e que é demais, né? Eu fico olhando pra fruta, legume, eu falo, gente, pelo amor de Deus. É um colorido tão absurdo. É uma variedade, inclusive, nas cores e sabores. Muito. A natureza é muito perfeita. E aí? É isso? O segredo tá aqui? É o segredo é esse comer comida de verdade. Quanto menos você consumir alimentos industrializados, que vem no pacotinho, com corantes artificiais, você já vai dar um grande passo na sua vida. Já é a mudança. Já é a mudança. A mudança começa por aí. Por aí. E comer comida de verdade. Vamos dar uma olhada aí na... Na tabela no funcional. E onde você guarda os animais. Ah, também. Vai lá. Você sabe que quem tem a dispensa... Obrigada, não lembrava essa palavra. Você vai lá na dispensa, quem tem a dispensa muito cheia... É porque tem coisa errada, né? Porque a gente só consegue colocar pra ficar ali durando e guardar muito tempo aquilo que é industrializado, que tem conselho. Você sabe que às vezes eu vou dar o personal da Et na casa das pessoas, né? E a pessoa, não, eu não como nada, eu não sei por que que eu tô ganhando peso. A hora que eu vou olhar a dispensa... Você abre e fala... Ai, meu Deus. Você toma até um surto. Ah, esse aqui é só quando vem a mesa. Esse aqui é só quando... Isso. Esse é só pro meu filhinho. Nem criança pode comer. Gente, alimentação começa dos pequenininhos. Você tem que ensinar o seu filho a comer bem. A gente tem filho pequeno, a gente sabe. Tem que passar o exemplo, né? Tem que passar o exemplo. E não ache e acredite também que ele só vai querer comer as coisas boas mesmo. Ah, não. Porque eu me considero um bom exemplo. E meu filho, no final de semana, me pede pastel. Eu estou numa fase... Isso é verdade. Eu deixo ele comer o pastel no fim de semana, ok? Não tem lá em casa. Come fora um pastelzinho e tal. Também não vai ficar privando, né? É, um pouquinho e tal. Mas eu faço ele entender. Eu repito 100 vezes que eu tô deixando ele comer aquilo que é só aquele dia e que é ali a jaquinha dele. Eu vou te confessar que minha filha ama pastel. Então, tá vendo? As crianças... Mas é, come o arroz e feijão, come o macarrão integral, come a carninha, come o franguinho, come o legume. Ah, eu tento empurrar o pastel de escarola pra... Então, vamos tentar que é boa. Não, eu já tento de carne moída, mesmo pra ir uma carninha. Não é verdade? Mas olha, gente, o mais legal é que eu acho que a gente observa tudo isso, tira as nossas próprias conclusões, tomamos nossas decisões e, poxa vida, vamos tentar cada um se ajudar, né? Dar um conselho aqui, outro ali. Ah, eu vi no Você Bonita, indique mesmo, as palavras da Ale foram muito legais, lembrando que a Alexandra Sarrarovski é nutricionista clínica e esportiva. Tá aí pra vocês o contato, arroba AlePronutri e o telefone 5666-1151, 5666-1151. Obrigada mais uma vez, minha dona. Até a próxima. Beijo. Muito bom, beijo na sua filhona. Obrigada. Olha, mas a criançada... Obrigada. Obrigada. Obrigada.